O bonde passou Joga, 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 joga O dedinho pro alto Aqui no baile funk Aqui no baile funk Esse cara é respeitado Respeita o DJ Colosso aí por favor Eu trabalho é pro brabo Eu trabalho é pro brabo, pô Eu trabalho é pro brabo Eu trabalho é pro brabo, pô Aonde o cara tá são várias gostosas do lado Eu trabalho é pro brabo Eu trabalho é pro brabo, pô Eu trabalho é pro brabo Ele deixa nó de patrão mesmo Nós sendo funcionários Pra quem tu trabalha? Eu trabalho é pro brabo, pô Eu trabalho é pro brabo, caramba Eu trabalho é pro brabo Aonde o cara passa geral fica impressionado Eu trabalho é pro brabo, pô Eu trabalho é pro brabo, pô O MC Buretti, é o MC Buretti Que tá reforçando o papo Pra quem tu trabalha? Eu trabalho é pro brabo Eu trabalho é pro brabo, pô Eu trabalho é pro brabo, pô O dedinho pro alto Aqui no baile funk Aqui no baile funk Esse cara é respeitado Respeita o DJ Colosso aí por favor Eu trabalho é pro brabo Eu trabalho é pro brabo, pô Eu trabalho é pro brabo Eu trabalho é pro brabo, pô Aonde o cara tá são várias gostosas do lado Eu trabalho é pro brabo Eu trabalho é pro brabo, pô Eu trabalho é pro brabo Ele deixa nós de patrão mesmo Nós sendo funcionários Pra quem tu trabalha? Eu trabalho é pro brabo, pô Eu trabalho é pro brabo, caramba Eu trabalho é pro brabo, pô Aonde o cara passa geral fica impressionado Eu trabalho é pro brabo, pô Eu trabalho é pro brabo É o MC Purete É o MC Purete Que tá reforçando o papo Pra quem tu trabalha? Eu trabalho é pro brabo, pô 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 A CIDADE NO BRASIL